Música Melo Macalhães Arrocha, arrocha, arrocha Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um vídeo dele que não tem mais fim Trazendo a refrise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vida No meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Entrando Eu não faço Mel Magalhães Ravei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração um ponto seguro Mergulhei bem fundo nesse amor Fultuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Velejei nas águas do desejo Cobrindo o seu sol Alancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha, arrocha, arrocha Engulhei bem fundo nesse amor Fultuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Elejei nas águas do desejo Cobrindo o seu sol Alancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol Esca do seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Numa tarde de verão Numa tarde de verão Música Numa tarde de verão Você fala que tá numa boa Que assiste outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão E sei que seu coração ainda não lhe esqueceu Na hora em que ele beija sua boca Me vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai se convencer Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer Eu sei, alguém pra te amar Queria te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa, eu não fui santo Me perdoa, eu não fui santo Eu vou me perdoa, eu não fui santo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade, nos amamos você sabe, volta, volta, vai. O seu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo, volta, volta, atrás. A nossa felicidade, nos amamos você sabe. Você matou demais, você ficou em mim. Brincando leve, solta no meu pensamento. Parece um vídeo feio que não tem mais fim, trazendo a reflise daquele momento. Eu sinto no meu peito a vibração do amor, fico sonhando noite e dia. Você com esse jeito me conquistou, você é tudo aquilo que eu queria. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Não dá mais pra negar, não dá pra controlar, você me balançou. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Não dá mais pra negar, não dá pra controlar, você me balançou. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Eu sinto no meu peito a vibração do amor, fico sonhando noite e dia. Você com esse jeito me conquistou, você é tudo aquilo que eu queria. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Não dá mais pra negar, não dá pra controlar, você me balançou. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor. Te quero outra vez, e um milhão de vezes mais. Não dá mais pra negar, não dá pra controlar, você me balançou. Não dá mais pra negar, não dá pra controlar, você me balançou. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas, que me fizestes? Não se importando que o nosso amor, viesse a morrer. Talvez com outros, estejas vivendo, bem mais feliz. Dizendo ainda, e nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tido. E se ao meu lado, muitos ofereces, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. É só um desejo, que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Talvez com outros, estejas vivendo, bem mais feliz. Dizendo ainda, e nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tido. E se ao meu lado, muitos ofereces, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Fez aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo, que a boa sorte siga seus passos. Pois se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Oh, desgrameira, que me arrebentou. Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente. Pobre inocente, tão inocente. Pobre inocente, tão inocente. Pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 desce e volta essa solidão. Perdi minha razão. Coração, bebe essa comigo, saideira da solidão. Coração, bebe essa com a sua vida. Oh, coração, bebe essa com a sua vida. Queremos um outro, nós queremos. Meu Deus, o nosso caso me dá medo. Você não vê o perigo. Você não vê o perigo que correu. O amor, o amor não é caixinha de brinquedo. Se tem que ser, meu Deus, que seja agora. Estou cansada e um pouco dividida. Não sei se fico aqui ou vou embora. Preciso dar um jeito em minha vida. Se a gente sabe que se ama tanto. Por que que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade. Fazendo um pouco da felicidade. No fundo isso vai mandar. É judiar de mim. Faz isso não. Tira do castigo. Faz isso não. Fica bem comigo, meu coração. Não vai aceitar nunca te perder. Faz isso não. O amor não marca a hora. Faz isso não. Não deixa eu ir embora. Meu coração precisa toda hora de você. Se tem que ser, meu Deus, que seja agora. Estou cansada e um pouco dividida. Não sei se fico aqui ou vou embora. Preciso dar um jeito em minha vida. Se a gente sabe que se ama tanto. Por que que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade. No fundo isso é maldade. É judiar de mim. Faz isso não. E tira do castigo. Faz isso não. E fica bem comigo, meu coração. Não vai aceitar nunca te perder. Ai, faz isso não. O amor não marca a hora. Faz isso não. Não deixa eu ir embora. Meu coração precisa toda hora de você. Faz isso não. Tira do castigo. Faz isso não. Tira do castigo. E fica bem comigo, meu coração. Não vai aceitar nunca te perder. Tira do castigo. Faz isso não. E fica bem comigo, meu coração. As play. Eu a batista amor. Tira do castigo. O mar é o obo é o doia. É nago é xã do. É justiça, navegou, me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste quando o chão rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós, se uniu com as forças ocultas Que o mundo quis ver E ninguém viu de sua regra se fez espetar com a honrar Me assumiu, me deu as forças, rasgou minha estrada de luz E partiu É nago, é xangô, areo, ou doia É nago, é xangô, é justiça, navegou, me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste quando o chão rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós, se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de sua regra se fez espetar com a honrar E assumiu, me deu as forças, rasgou minha estrada de luz E partiu Quem quiser duvidar não se assuste quando o chão rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós, se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de sua regra se fez espetar com a honrar E assumiu, me deu as forças, rasgou minha estrada de luz São decisões, são emoções que eu deixei passar Eu fui artista 24 horas pra ninguém morrer Eu me peguei sofrendo tanto E entendi que os anos se passaram Captei meus olhos que sorriam por um ideal Hoje só derramam o pranto Olha o que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Pensou no meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ou vir a voz do coração Pois fui atriz Desse teatro Malco da minha casa Fui aprendiz Feliz das armadilhas Que esta vida Reservou Se me valeu Por me anular Pra te fazer feliz Não sei Só sei Que me bateu Uma saudade Do que fui Vou te ferir Para você Sentir a mesma dor E conquistar O teu amor Olha o que sofri Na pele Valeu As noites mal dormidas Pensou no meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ou vir a voz do coração Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ou vir a voz do coração Um amanhã sem fim Um amanhã sem fim Estou aqui Estou tentando entender O que foi feito de nós Pra você me esquecer Já chorei Já chorei Já sorri sem querer Me odiei sem saber Como devo partir Se eu brincar Se eu brincar Com outros corações Eu vou brincar Por você Por mais que te implorasses Me sorrias Sem ao menos dar a chance Estou tentando Estou tentando caminhar Estou tentando me livrar Esta dor que não tem fim Esta dor que não tem fim Com outros corações Com outros corações Eu vou brincar Com você Por mais que te implorasses Me sorrias Sem ao menos dar a chance De me conhecer Pra me vingar Eu vou deixar rolar Os sentimentos Vou me entregar A todos por momentos Já que o brilho Dos meus olhos Você roubou Estou aqui Por mais que te implorasses Tu és O que chamam de dá-viva Tens a mesma calma Segredo que dorme em mim Guerreiro valente Inocente Dono do abandono És convenço Sem fim Tu és O que não tem resposta Sertanejo puro Livre Se fez Pra voar Voaste Sorrindo Ou emprando Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume Perfume Cheiro do mar Tens um coração Tão bonito Igual 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 o manto azul De emanjar És mágico Da natureza És brisa Que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz Prazer Gonzaga Tu és O que não tem resposta Sertanejo puro Sertanejo puro Tens um coração Tens um coração Tão bonito Qual o manto azul De emanjar És mágico Da natureza És brisa Que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz Brasil Rosada Eu te asseguro Não estou Eu voltarei Meu coração Baixo teu nome, no meu coração, me parece seu, solitário da paixão, guarde o teu pranho, pra chorar comigo, você tem meu coro, na hora certa, finja mais um pouco, brinque de sorrir, tente se enganar, se você não quer me amar, lute com a dor, ignora o amor, faça o que quiser, mas fique comigo, não dá mais pra confundir, a emoção fala mais alto, jogue fora os seus medos, estou pronta pra assumir, mas se a gente confundir, com o tempo consertamos, dividimos nossos erros, e quem sabe acertamos. Fica mais um pouco, brinque de sorrir, tente se enganar, que você não quer me amar, lute com a dor, ignora o amor, faça o que quiser, mas fique comigo, não dá mais pra confundir, A emoção fala mais alto, jogue fora os seus medos, estou pronta pra assumir, mas se a gente confundir, com o tempo consertamos, com o tempo consertamos, dividimos nossos erros, e quem sabe acertamos, não dá mais pra confundir, não dá mais pra confundir, não dá mais pra confundir, a emoção fala mais alto, a emoção fala mais alto, jogue fora os seus medos, e estou pronta pra assumir, mas se a gente confundir, com o tempo consertamos, dividimos nossos erros, e quem sabe acertamos, de insensíveis, este mundo está repleto, tem gente que passa perto de uma rosa, sem olhar, não houve o canto do sertão, fazendo festa, não vê cores na floresta, nem belezas no ar, e nem percebem que a gota de ovário, tremulando o caio do galho, quando Deus determinar, Esses pertencem a lejão dos insensíveis, tantas belezas visíveis, não sabem admirar, Mar, solte a voz, pra despertar quem está dormindo, com o astro rei, terranha, luz e o chão clareira, Então mande a cor, para que os olhos dessa gente, possam enxergar, que somos simples grãos de areia, Eu tenho pena de quem pisa ao chão do mundo, sem saber quanto é profundo, o motivo de existir, Sem contemplar o cor do sol, atrás da mata, O barulho da cascata, sobre as pedras ao cair, Feliz daquele, que tem sensibilidade, Para entender que a saudade é um caminho para voltar, Para encontrar algo a louvar do pensamento, Dos confins do firmamento, a morada do luar, Mar, solte a voz, pra despertar quem está dormindo, Com o astro rei, terranha, luz e o chão clareira, Seu monte a cor, para que os olhos dessa gente, Possam enxergar, que somos simples grãos de areia, Mas solte a voz, pra despertar quem está dormindo, Com o astro rei, terranha, luz e o chão clareira, Com o astro rei, terranha, luz e o chão clareira, Seu monte a cor, para que os olhos dessa gente, Possam enxergar, que somos simples grãos de areia, Mar, solte a voz, pra despertar quem está dormindo, Com o astro rei, terranha, luz e o chão clareira, Tudo isso que hoje eu sei, São estradas que eu andei, Por esse chão, São porteiras que eu abri, E os atalhos que segui, Pelo sertão, O meu canto eu fui buscar, E esperando em algum lugar, O meu país, Onde o vento faz canção, Canta doce o coração, Canta doce o coração, E faz feliz. Quando escudo alguém cantar, E a viola pontear, A beleza das canções, Sinto que realizei, Tantos sonhos eu plantei, Nos corações. É preciso acreditar, É preciso acreditar, Que tem mais pra se plantar, Tantos frutos pra colher, Minha vida é isso aí, Quem deseja conseguir, Tem que aprender, Tudo isso que hoje sou, São centelhas desse amor, Que me acendeu, Espalhando a minha voz, E hoje somos todos nós, Graças a Deus. Quando escudo alguém cantar, E a viola pontear, A beleza das canções, Sinto que realizei, Tantos sonhos eu plantei, Nos corações. É preciso acreditar, Que tem mais pra se plantar, Tantos frutos pra colher, Minha vida é isso aí, Quem deseja conseguir, Tem que aprender. Tudo isso que hoje sou, São centelhas desse amor, Que me acendeu, Espalhando a minha voz, E hoje somos todos nós, Graças a Deus. Quando escudo alguém cantar, E a viola pontear, A beleza das canções, Sinto que realizei, Tantos sonhos eu plantei, Tantos corações. É preciso acreditar, Que tem mais pra se plantar, Tantos frutos pra colher, Minha vida é isso aí, Quem deseja conseguir, Tem que aprender. — — Não precisa nem Não precisa nem Não precisa nem Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar Na mesma caminha Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Hum, menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem Não precisa nem Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo Conhecendo agora Eu já te conhecia E preste bem Atenção Foi uma Conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino, isso é coisa do destino Como disse o mais ciganão Ah, menino, isso é coisa do destino Como disse o mais ciganão Menino, destino, destino, cigana Ah, menino, isso é coisa do destino Como disse o mais ciganão Menino, destino, destino, cigana Ciganão Sebastião, meu bem, não demore não Fique mais perto de mim Chegadinho assim Sua mulher não tá presente Que não aguenta Vamos dançar um bocadinho Larga de olhar Encrenca não vai dar Somos de maior Pode não dar confusão Se a veste não Casquinha é bom de se tirar Vambora aproveitar A melodia do baião Mas eu moro tanto assim Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achego mais pra você Desse neve eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim E se não vento tá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achego mais pra você Esse neve eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Sebastião, meu bem, não demore não Fique mais perto de mim Chegadinho assim Sua mulher não tá presente Que mandou lutar Vamos dançar Vamos dançar Um bocadinho Larga de olhar Encrenca não vai dar Somos de maior Pode não dar confusão Se a veste não Casquinha é bom de se tirar Vambora aproveitar A melodia do baião Mas não rode tanto assim Se não vento tá Minha saia vai subir Anda peste, vem pra cá Eu não chego mais pra você Esse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim Se não vento tá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Eu não chego mais pra você Esse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim Se não vento tá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Eu não chego mais pra você Esse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim E se não vento tá E se não vento tá E...